E aí Olá leis do Youtube Ketof aqui, eu e o Black Seja bem-vindo a mais um vídeo Bom galerinha, estou agradecendo vocês Mais um vídeo Among Us aqui para o canal E hoje Vamos ver, que a gente consegue matar algumas pessoas dançar o ferrar Mas alguém, então Já sabe Se você ainda não se inscreveu no canal Cara, que você tá fazendo sua vida Cara Você tá fazendo sua vida, cara Você deve tá Sei lá, comendo terra aí Comendo terra do seu Sua casa Mas se você tem coisa do vídeo, já sabe Deixe seu like, se inscreve no canal Ative o sininho para saber que tem vídeo no meu Ou segue lá Então Se você não deixar o like e se inscrever no YouTube Quer dizer, vai entender que você Não quer ver meus vídeos Então, já sabe Vai perder tudo de novidade Então, enquanto a gente começar a partida A gente já volta Fui Gente, depois de 5 minutos A gente conseguiu e eu sou inocente Vou acusar pessoas E mentir Que eu sou dessas Que eu sou famoso Conhecido na marca Pra quem vê meus vídeos Meus amigos Meu amigo Luiz Ele tem um vídeo É SCP, né Eu, né Sou infiltrado Da mansão SCP Sou infiltrado E... Vitória Boa Ganhamos Já foi um começo Bom, né Pra gente A gente já começou ganhando E eu comecei Assassinando A pessoa Tipo Ninguém Escreita Não quero Não quero Ronda A gente não passou Ninguém patrocinou Eu Pra que eu vou patrocinar Você Hein 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 Não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Já matou Todo mundo E vamos de novo Ganhar E matar Todo mundo Porque eu sou deus Patrocínio da mansão SCP Apicou novamente Qual é Cara Capitou a serice Vamos A coronavarro E tudo Desenvolvores Tem Diz Ah 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 Tô esperando Não sente Aqui Ah 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 Não tô fazendo nenhum ali Cara Caraca Tá Fogo Tenta matar Alguém Cara Tá Muito Fogo Não vou Reportar Todo mundo Tá saindo E Nada de pessoa Aqui passando Pra me matar Tô matando Onde é Reportar Ih 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 Aqui viu P Johnson Número Em Número Tout Número É Fui eu? Cai Cai Gente, na próxima A gente já volta Vou matar todo mundo Negado E eu sou a única Para a sorte de zero Pessoas Então já vamos aqui Baladão Vamos ver as câmeras Já corre Vai acusar Vamos ver Acho que ele já sabe Que sou eu Vai acusar Vai acusar Resolveu o baladão? Resolveu o baladão? E aí Vai acusar Como você já conecta Vai acusar Pode acusar Vai acusar VSC格 Vai acusar Vmain Valadão Marados Mas Fale-se. Gente, na próxima vez eu já volto. Gente, eu gosto muito de urso, né? Se você precisar de urso pelado no Google, você vai ver. Vou matar todo mundo. Mas se você precisar de urso pelado no Google, você vai achar um urso bem bonito, cara. Pô, urso é muito bonito, cara. Pagou pau pra ele toda hora, cara. Epa, epa, epa! Mas já os arrombados já querem abrir, mano. Que? Tem... 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 Demência. 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 Tem... Tem... Demência. Vamos lá. O cara tem um bando de demência, cara. Caraca, enxarei em mim. Enxarei em mim. Não me esqueça. É. Que merda. Apagando. Gente, eu vou terminar o vídeo por aqui. Se gostou desse like, siga o meu canal. Tô indo nessa. Um beijo pra quem quer. Um abraço que eu não quer. Fique com Deus. Jesus te ama. Falou. Fui. Tchau. Fui.